E eleger um vereador para que assim pudéssemos fazer de, digamos, o que é comum afirmar-se nestas situações, de fiel da balança. E de fiel da balança porquê? Porque nós temos assistido ao longo destes 38 anos, destes longos 38 anos de poder cor de laranja, de contínuo PSD, de maiorias PSD, a um mastigar da política municipal que leva a que aquilo que chega à Assembleia Municipal, o órgão de deliberação por excelência, vá tudo já previamente formatado, tudo previamente decidido e que leva, inclusive, tantas vezes ao menospreso das opiniões dos outros e das posições que os outros também, na sua legítima representatividade democrática, ali levam. Efetivamente, nós temos neste ato eleitoral de 2013 um resultado que é positivo no que diz respeito ao volume de votação nas três análises possíveis, portanto, para as Assembleias de Freguesia, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, mas não temos, a nível do que representatividade palpável que é eleitos, não há um aumento. Vamos manter, porque os dados que ainda temos ainda estão com algumas gafas, algumas falhas, vamos manter a nossa representatividade e com ela vamos continuar a nossa luta, vamos continuar a ocupar aquele espaço que nos é devido nesta competa, que é a nível autárquico, mas continuamos com o ánimo em cima, porque não dámos de vencida tão facilmente, não abandonámos as lutas, porque, havendo povo, a CDU existe de certeza. Boa noite. Em termos de resultados eleitorais, temos todas as razões para nos sentirmos satisfeitos e sentir que este trabalho militante e empenhado de toda esta equipa de companheiros de jornada valeu a pena. Agora, não vale a pena escamutear as coisas, porque aquilo que caracterizou a campanha do Bloco de Esquerda foi sempre ser extremamente clara naquilo que eram os objetivos. E os nossos objetivos políticos, que achávamos que eram fundamentalmente objetivos políticos que interessavam aos feirenses e ao município, não foram atingidos. Nomeadamente, a perda da maioria absoluta pelo PSD, o reforço significativo da nossa presença na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia, mas este reforço significativo e consolidado das nossas votações faz-nos crer que as nossas propostas têm cada vez mais aceitação, que a nossa luta política continue e continuamos disponível para fazer a luta com todos os feirenses em função de uma mudança de situação política que é absolutamente necessária. Não sei avaliar se foi ouvido ou não, o que não terá sido foi compreendido. É possível que também não tenhamos comunicado da melhor forma, é possível que os feirenses tenham compreendido a nossa mensagem, mas não a têm aceito. Aceito, seja como for, os resultados são de facto fracos. Nós tínhamos três propósitos, ter gente nossa no executivo camarário, aumentar o grupo parlamentar na Assembleia Municipal e ganhar as muitas de Freguesia. Eram estes os três propósitos que tínhamos, portanto, sem qualquer tipo de medos, era para aí que queríamos caminhar. De facto, não conseguimos atingir nenhum dos objetivos, tudo indica, portanto, o CDS perdeu, de facto, estas eleições, o CDS feira, e eu como candidato à Câmara Municipal e, acima de tudo, como Presidente de Conselhia, assumo por inteiro essa responsabilidade e assumo a culpa desta derrota como minha e só minha. PEPD, 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 assim se canta, assim se vê, é a força do PST. PEPD, 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 assim se canta, assim se vê, é a força do PST. É J, é quem? 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 É J, é C, é. Estamos na sede de candidatura do PSD, Amílio Souza acaba de ganhar as eleições, portanto, foi atingido o objetivo para estes próximos 4 anos, as primeiras palavras para o canal VL21. Naturalmente, estou muito satisfeito pela vitória, o dia de amanhã é um novo dia, quero os 140 mil feirenses a trabalhar comigo, quero apostar muito, muito, muito no desenvolvimento e no emprego, vai ser o meu grande desafio e a partir de amanhã já começo o meu trabalho para o futuro. Música